Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing. E como eu falei pra vocês, às vezes eu acabo comprando algumas coisas e eu tipo, nunca mostro pra vocês. Então, a partir de hoje eu vou começar a mostrar essas coisas pra vocês, porque a mesma dúvida que eu tenho, vocês também podem ter. Mas é o seguinte, mano, hoje eu comprei uma coisa que, obviamente, vocês estão vendo pelo título, que é uma Apple TV. Nossa, você falou que você tinha aprendido a jogar, Zé. Ah, sei que não segurou direito. Mas, se você gosta de unboxing, quer mais unboxing, já vai deixando o seu like aí, que é muito importante. Mas é o seguinte, como eu falei pra vocês, hoje a gente tá com uma Apple TV 4K 64GB. Que simplesmente eu acho que é a última que saiu. Mano, isso aqui, mano, ajuda demais. Mas, obviamente, né, como todo produto, eu só não sei como é que eu vou fazer isso. Zézinho, como é que eu faço? Toquinho. Consegui. Ah, rapaz, tô virando pro nisso já. Aqui atrás, já tem algumas opções que eu acho muito interessantes, que é o iTunes Movie, Netflix, Prime Video, Video, Music, CNN, que eu não sei o que que é, TED, que é pra transferência bancária. Não, tô brincando, isso aqui não faz transferência. E tem mais algumas coisas aqui que eu não sei o que que é, porque tá em inglês. Mas, tipo, eu comprei isso aqui porque eu quero muito utilizar duas coisas. Primeiramente, é o espelhamento de tela, porque quando você tem uma Apple TV, se ela tá ligada à sua TV, se você clicar no botãozinho espelhar, o seu celular vai ser jogado automaticamente na sua televisão. E também porque dá pra gente comprar filmes que são lançamentos no iTunes e simplesmente poder assistir. E aqui está a nossa queridíssima Apple TV, mano. Sim, é isso aqui mesmo que você está vendo. Esse negocinho pequeno que caramba, mano. É pesado, hein, velho. Achei que não era tão pesado assim, não. Temos aqui o controle, que esse controle também é muito sensacional, porque, tipo, ele tem controle de movimento. Dá pra jogar nele também, caso você queira jogar. Mas, continuando, aqui na nossa caixa temos esse negócio de cripto TV aqui, onde a gente sobe. E tem o quê? Outro cabo. Entendi. O controle carrega, Zezinho. Hum, agora carrega. Agora carrega. Tá, né? Tá. Eu preferia a pilha, né? Mas, bem, descarrega. Eu acho que deve durar bastante a bateria, né? Pelo jeito. Enfim, mano, é impossível hoje em dia, quem não tem alguma coisa da Apple não ter um carregador, né? Mas, enfim. Aqui temos o cabo de energia aqui. Olha, mano, é bonito esse cabo de energia. Padrãozinho Brasil, de qualidade. Bem, nossa, mano, esse cabo tem uma qualidade muito boa. Caramba! Tô gostando, tô gostando. E, obviamente, aqui mais um colantinho, né? Tamo, ó, cheio dos colantes. Mas, isso aqui eu vou deixar guardadinho aqui dentro. Porque isso aqui, obviamente, que é manual de instrução. E a gente nunca lê manual de instrução. Aqui, vamos guardar tudo de novo. Temos o nosso controle aqui que eu já irei... Mano, isso aqui é... É a melhor coisa do mundo. Mano, controlinho bem simplesinho. Aqui um preto fosco. Aqui um black piano. Atrás o simbolozinho da Apple. Aqui tem um cliquezinho pra gente poder clicar. E aqui atrás tá onde a gente pega o nosso cabo e pluga pra carregar. Obviamente que eu não vou destacar esse cabo, porque eu já tenho vários cabos. E é melhor eu deixar esse aqui guardadinho. E agora chegou a tão hora esperada da gente utilizar a nossa Apple TV. Na verdade, da gente... Olha isso, mano. Olha isso. Que coisa mais deliciosa de se abrir. Tem outra proteção aqui? Que da hora, mano. Ah, e aqui é o basicão. Que é o cabo de internet. Que eu não sei se isso aqui não for Wi-Fi. Às vezes eu tô lascado. Não sabia disso, não. Esse não for Wi-Fi. Exatamente. E aqui temos o nosso cabo de força. Onde a gente pluga aqui bonitinho. E temos o nosso cabo HDMI. É, foi uma coisa que o cara me disse quando eu comprei isso daqui. Ele não vem incluso com o cabo HDMI. E eu acabei comprando um cabo 4K. Minha TV não é 4K. Não sei porque eu comprei, mas... Um dia eu espero comprar uma TV 4K. Porque eu tenho o PS4 Pro, que roda em 4K. E eu também tenho a Apple TV, que roda em 4K. Então isso aqui deve ser uma beleza. E agora eu preciso testar, né? Vê se isso aqui funciona com Wi-Fi. Meu Deus do céu. Funciona com Wi-Fi, por favor. Tem alguma coisa que ele tá com Wi-Fi? Requer com o Taitune. Acesso à internet de banda larga. TV 4K e HD. Não tem nada falando de Wi-Fi aqui. Ixi, marinho. E agora? Agora que nós vamos tentar do mesmo jeito. Enfim, bora juntar todas as nossas coisas. Ir lá pro quarto e testar, né? Porque se isso aqui for... Por cabra... Azendo! Bom, chegou a hora da gente testar. Vamos ligar a nossa TV. Ligar a nossa Apple TV. E a gente vai vir aqui nas conexões. E ver se aparece pra mudar, né? Hum, tá aparecendo, né? Hum! Ué, não ligou? Será que tem que carregar o controle? Será que o controle não vem carregado? É, eu acho que é isso também. Quem que soltou isso aqui? Não tá ligado na tampada? Pô, Zé, agora ligou. Tá, vamos ver mais uma vez, ó. A opção Home Taitune aqui liberou. Provavelmente é o carro HDMI 2. Hum! Olha isso daqui que é muito interessante, ó. Esse aqui é o controle dele. Lá tá mostrando um tutorialzinho, ó. Se a gente arrastar... Aqui, ó, tá vendo? Eu tô arrastando, ó. Passando o dedinho, ó. Ele sobe e desce lá. Mano, muito show de bola. E se eu... Vem aqui e clicar. Ele entra, mano, muito da hora isso daqui, velho. Muito da hora. E provavelmente agora é um tutorial pra você aprender a mexer com o controle. Eu, se eu não me engano, tenho a opção de, tipo, mirar na tela. Não sei se esse aqui já é a versão que faz isso. Mas a gente pode utilizar. Será que eu uso a Siri, Zezinho? Vou usar a Siri, né? Vou usar. Vamos continuar seguindo o tutorial. Desbloqueio o seu iPhone, iPad ou iPod. Conecte a uma rede Wi-Fi. Ative o Bluetooth. Ok. Vamos ativar o Bluetooth, porque eu já tô conectado a uma rede Wi-Fi. Aproxime o dispositivo desta Apple TV. É só aproximar? Será que é isso? Coloquei aqui. Mano, o negócio reconheceu na hora, velho. Olha isso, mano. Configurar. Ok. Você tá conectando. Mano, eu tô surpreso. Olha lá. Apareceu o dá... Apareceu pra gente conectar. Digitei o código aqui. E tá, mano... Que bizarro, velho. Eu encostei o negócio e, tipo, reconheceu, mano. A ativação da sua Apple TV pode levar alguns minutos. Ok, né? Caramba, mano. Pra configurar é bem chatinho, velho. Porque, tipo, você precisa fazer muito passo. Muita coisa. Porque, tipo, a mesma conta que eu uso no celular vai ser a conta que eu vou usar aqui na Apple TV. Pra gente poder comprar aplicativo, poder comprar filme, enfim. E essa daqui é a nossa Apple TV, onde tem algumas coisas aqui. Se a gente quiser, por exemplo, ir ali na Apple Store, a gente pode procurar aplicativos. A gente pode, literalmente, jogar aqui se a gente quiser. Mano, isso aqui é muito sensacional. Só que tem uma coisa que eu acho muito louca. Você vir aqui no seu iPhone e clicar na opção espelhar tela. Ela vai pesquisar Apple TV. Eu vou conectar com a Apple TV. E ali vemos o meu celular, onde simplesmente eu posso mexer. E ali tá meu celular. Mano, isso aqui é muito doido, velho. Tipo, eu posso destravar meu celular. Por exemplo, colocar um Free Fire da vida. E aí a gente pode, tipo, por exemplo, espelhar. Eu não vou deixar o Free Fire aqui, porque isso aqui merece só um vídeo. Mas se eu também quiser cancelar aqui, cancelei. E a gente pode, tipo, simplesmente... Vamos supor, a gente quer um joguinho aqui. Esse joguinho, a gente pode instalar. E aqui a gente tem o nosso joguinho. Se a gente quiser jogar, isso aqui, tipo, funciona... Mano, é muito surreal isso daqui, velho. Olha isso, é uma galinha. E a gente pode jogar. Eu não sei muito bem como é... Olá! Calma aí, vamos dar uma ligada aqui no somzinho. E tem como a gente ficar jogando. Não! Mano, que da hora, velho. A gente, tipo, tem o teu joguinho. Tá, beleza. A gente não vai jogar aqui, mas, tipo, a gente tem o joguinho. Não! Enfim. E também, se a gente quiser, assim, por via das dúvidas, espelhar a nossa tela do iPad, a gente vem aqui, faz o mesmo processo, Apple TV, coloca o código que tá aparecendo na tela, e a gente consegue espelhar o nosso iPad aqui. Tipo, obviamente, que isso aqui demora um pouquinho pra sincronizar, mas depois que sincroniza, mano, ó... É a mesma coisa. O mesmo momento que eu estou mexendo aqui, ó, ele tá mexendo junto. E, assim, mano, isso é uma coisa que eu já queria, tipo, há muito tempo. Era uma coisa que eu, tipo, há muito tempo eu queria, mas eu nunca tive a oportunidade de comprar. E agora eu tive essa oportunidade aqui também, se a gente quiser mexer no seu home. E aí, é só pelo home. A gente consegue fazer o que quiser, mano. O que quiser. Isso aqui é como se fosse, tipo, um home títer mais moderno, de um dispositivo, sei lá, não sei explicar. Mas aqui, tipo, volta a galinha. Ih, morreu. Mas, tipo, a gente pode usar pra fazer várias coisas. A gente pode usar... Tem um safado aqui? Acho que não tem. Mas tem um dispositivo de busca aqui, onde podemos procurar filmes. Isso aqui tá de graça? É, e aí a gente pode comprar o filme, alugar, enfim. Tem vários meios de usar, várias formas. E essa daqui é a Apple TV 4K, que é um dispositivo muito interessante. Até porque, se você for dar uma olhada aqui, pra vocês verem que, tipo, eu não tô mentindo. Esse aqui é um filme que eu tenho, que é a Procurando Dory. Mas se você for vir aqui e dar uma olhada, mano, tem os Incríveis. Os Incríveis tava o quê? Faz quanto tempo que tava no cinema, Zezinho? Um mês atrás? Não, acho que é. Dois meses atrás? Sim. Ó, tem o Homem-Formiga e a Vespa. Eu vi esse filme no cinema, tipo, faz pouco tempo. Tipo, tem muito filme que é lançamento. Jurassic World. Tirando que tem algumas promoções aqui, onde, tipo, você consegue comprar filmes por R$9,90. Aqui a gente pode... Obviamente que não são filmes lançamentos, mas, tipo, tem Ragnarok ali. Tem esse filme que é muito bom já assistir. Mas é isso, esse é a Apple TV 4K. Se você tem dúvida, espero que tenha respondido suas dúvidas agora. Eu não sei como é que vem a bateria do controle, mas provavelmente uma hora a gente descobre. Enfim, mano, essa foi a minha Apple TV. Espero que vocês tenham gostado. Se tem dúvida de como funciona, obviamente que eu tentei pegar, tipo, mais top pra não ter nenhum problema. E agora, tipo, a gente pode assistir filme, fazer um monte de coisa. Dá pra chamar o pessoal aqui da casa pra assistir um filme, ver uns negócios. Porque, tipo, querendo ou não, a gente compra o filme e o filme fica lá no nosso celular, na nossa conta. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like. Se inscreve, se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vendo nessa. Um beijo no coração de vocês. Um abraço, tchau. Até a próxima. Falou, tchau e fui! Um abraço, tchau e fui!